Para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Mas se você tentar, tu vai ficar fudido Porque os menor tá lá, doido pra apertar, dá tiro Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, 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 tu lá tão discente Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, tá, tá culadão Dizem, dizem, para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Mas se você tentar, tu vai ficar fudido Porque os menor tá lá, doido pra apertar, dá tiro Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, 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 culadão Dizem, dizem, dizem Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, 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 culadão Dizem, dizem Para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Mas se você tentar, tu vai ficar fudido Porque os menor tá lá, doido pra apertar, dá tiro Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, 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 culadão Dizem, dizem, dizem Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, 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 culadão Dizem, dizem Para de querer dizer que tu vai entrar, para de ficar roncando a beça no radinho Mano mandou separar o G3 e o AK, só ter CP até o fim Mas se você tentar, tu vai ficar fudido Porque os menor tá lá, doido pra apertar, dá tiro Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, tá, culadão Dizem, dizem, dizem Tu tá peitando bem, tu viu o R10 Só que o mano, tá, tá, culadão Dizem, dizem Dizem, dizem, dizem Dizem